O álbum Little Love fez a melhor estreia de um álbum de rap nas plataformas do Brasil e a sexta a melhor estreia geral de um álbum. Como foi receber essa notícia? Ah, mano, foi surpreendente. Eu não esperava que o público ia abraçar meu trabalho dessa forma, ainda mais falando de amor, né? Que foi uma parada que eu nunca tinha falado antes. Então, pra mim foi uma satisfação ver todo mundo comentando ali, até mesmo no Twitter, todo mundo... Onde eu passando, o vagabundo tá ouvindo minhas músicas, tá ligado? Onde você passa, tá arrastando multidão. Isso aí. Muito bom. Felizão pela recepção do público. Muito bem. E esse álbum e o EP que você lançou esse mês estão cheias de músicas de amor, né? Então você é o último romântico, é isso? Ah, cara, tão dizendo por aí que eu sou, né? Mas, tipo, meu álbum Little Love que eu lancei, a minha última... Aí, olha, Cabelinho e Bela Campos. É o último romântico, sim, gente. Tá apaixonado, homem. Tô, tô, tô. É porque, cara, meu último álbum que eu lancei, a última música que eu lancei foi Minha Cura, e esse eu lancei o Minha Cura e o Deluxe, que é a continuação de Minha Cura. Foram músicas depois de Minha Cura, da menora fase que eu tô vivendo, sentimental. Então esse sentimento todo também virou inspiração para as músicas. Óbvio. Muito legal. Eu acho que isso também é algo que encanta o público, né? A verdade. Você tá vivendo essa verdade agora. Eu, como fã, eu sempre me identifiquei com as suas vivências, quando você passava por a música, assim, tipo, de comunidade e tudo mais. Vivências em geral. E agora você tá mostrando pra gente esse lado aí, apaixonado, que a gente também... E pra quem não sabe, gente, ele namora a Bela Campos, né? Que fez Muda no Pantanal e agora colega de cena dele em Vai na Fé. Certo? Certo. E vocês se conheceram na preparação da novela, é isso? Sim, fui na preparação da novela. E quem deu em cima de quem? Cara, então, que tipo assim, na preparação do elenco rola vários tipos de exercícios, tá ligado? Até pros atores se entrosar mais antes de começar as gravações. É que se entrosaram de verdade, né? Então, aí tinha um exercício lá, mano. O entrosamento veio! Tinha um exercício lá, que era tipo, assim, a professora pedia pra ficar de estátua, todo mundo andando a estátua, e quando parasse, você tinha que encarar uma pessoa, tá ligado? Então, na hora que todo mundo tava encarando todo mundo, eu tava procurando alguém pra encarar sim, entendeu? Como é que você tava procurando? Tava sim, procurando alguém pra encarar, tá ligado? Esse ano que geral já tava se olhando, eu tava sem dupla. Até que uma hora, como, eu olhei pra Isabela, ela não tava olhando pra ninguém, e nem eu tava olhando pra ninguém, nós se encarou. Aí, como, sendo que eu já olhei, ela curta os olhos, tá ligado? Aí eu cheguei em casa, fui no Instagram dela, e mandou um emoji assim, de apaixonado, no direct. Aí eu peguei o número dela, tá ligado? Gente, parece uma fanfic. É, pô, eu peguei o número dela, nós fomos conversando, aí no outro dia, quando a gente se viu na preparação, aí eu falei pra ela, pô, eu posso te dar uma carona? Porque nós morávamos perto, tá ligado? E esse anel aí? É. Dela, aí você continua, desculpa, o anel meio cedo, Bela Campos, né? É. Chique. Aí, tipo assim, eu fui oferecer a carona pra ela, e daí a gente não começou a ficar, assim, enfim, se conhecer melhor. E aí deu um match de cara? Isso aí. Então, gente, olha como é que parece uma fanfic real, porque, tipo assim, parece que eu tô, eu sou muito fanfiqueira. E aí, as pessoas contam, tipo assim, quando a gente é nova, assim, a gente imagina que o nosso ídolo vai ver a gente, aí a gente finge que a gente não tá vendo ele, assim, né? Aí, tipo, se todos os meninos estão gritando, assim, ele não vai, não vai querer, as meninas estão gritando ali, ele vai querer que não tá nem aí pra ele, né? E ela não tava olhando pra ninguém, e você foi lá... É, mas é porque também fazia parte do exercício, não dava, tipo assim, era pra gente se olhar naquela hora, tá ligado? É destino, cara, é destino. O destino já estava escrito.